Amanhã é o dia dos namorados e não existe forma melhor do que comemorar o seu amor do que nessa data dar um presente bem legal para aquela pessoa que você ama. E você, já comprou o seu presente do dia dos namorados? 12 de junho, dia dos namorados, momento de expressar todo o carinho a quem se ama. Nesta data é muito comum a troca de cartões e presentes especiais. No momento ainda não, mas está chegando a data. Já tem alguma opção? Ainda não, ainda não, não tenho, sinceramente não tenho. Ainda não comprei e estou procurando. Estou procurando agora. Já tem ideia do que vai dar para o namorado? Ele até já ganhou, já ganhou mês passado, de tão ansioso, não conseguiu esperar. Se você ainda não comprou o presente para o seu amor e o pior, não sabe o que presentear, nós separamos boas dicas para você. São muitas as lembrancinhas que podem agradar o parceiro ou a parceira. Com a chegada do inverno, roupas como blusas e jaquetas, além de sapatos, são sempre uma boa alternativa. Acessórios como relógios e óculos também dão um diferencial ao look, mas o significado vai muito além do material. Acho que algo barato, mas com carinho, algo assim, sem gastar muito por causa da crise, mas acho que é isso. O que vale é a intenção, é o gesto, na verdade. 살� haber, gente, não é... Exemplar rasta só, na verdade. Exemplar rasta só, mas uns horas e horas. Histoming de agir.